A repercussão do Chaves Rapaz, essa pergunta todo mundo me faz Se eu imaginava que ia ter essa repercussão toda Que ia durar esse tempo todo Que ia ser esse sucesso todo E essa resposta vai ser sempre a mesma, é claro Não pode mudar Ninguém imaginava Ninguém tinha a menor ideia Algumas pessoas hoje em dia Alegam, não Um grupo tal, um grupo de executivos, não sei de onde Já tinha a visão Mentira Ninguém tinha a visão de nada Chaves veio para aqui meio por acidente E em um mês que ele foi colocado dentro de um programa infantil Que havia na época, que era o Bozo Ele foi colocado lá como um dos desenhos do Bozo Como se fosse um... É uma das atrações de um programa que era de sucesso Em um mês, dentro desse programa, ele já saiu do programa e teve horário próprio E de lá para cá nunca mais parou de ter horário próprio Então não havia, não havia uma previsão Pelo contrário As pessoas habituavam... As pessoas olhavam só para a produção Ah, produção pobre Ah, um cenário pobre Ah, um figurino mais ou menos Demorou um tempo para todos nós entendermos o conteúdo O que realmente representava o Chaves E... Mas em um mês isso ficou claro O sucesso ficou claro E faz o quê? Sei lá, 24 anos? Quase 25 anos Que ele está no ar É... Não é mais, né? Na verdade a gente começou a dublar isso em 83 Entrou em... Acho que em 84 Já passou de 25 anos de sucesso no Brasil Fora o sucesso no resto do mundo inteiro Então, imaginar a repercussão que iria ter Ninguém Ninguém imaginava que isso ia acontecer Hoje todos sabem que aconteceu Não só aqui, como em vários lugares do mundo E... É inegável É inegável O sucesso é inegável O agrado E são inegáveis os motivos, né? Desse sucesso O Roberto Gomes Bolanhos Canso de dizer isso Algumas pessoas até se referem a isso que eu disse Algumas não gostam da comparação Mas é... É um fato O Bolanhos só não está na mesma prateleira do Chaplin Porque ele é latino Se ele fosse inglês ou americano Ele seria tratado como gênio Diferença de Kikus Claro A diferença não é só na grafia, né? O Kiko no Chaves se escrevia Q-I-C-O Kiko sozinho se escreve K-I-K-O Por uma questão de direitos De... Por uma questão legal apenas O personagem é basicamente o mesmo Ele não é exatamente o mesmo Porque nessa série Aqui Kiko Aquele Kiko que era amigo do Chaves e filho da dona Florinda É o mesmo É a mesma pessoa Só que ele cresceu Ele não é mais aquela criança Ele cresceu um pouco Ele ainda é criança Mas ele é um pré-adolescente Nessa série Naquela série ele era uma criança Criança mesmo Que queria só jogar bola Que queria ser meio peste, né? Meio ruimzinho com os amigos Mas que chorava muito Que se magoava com facilidade também Esse Kiko, ele já tem interesse em meninas Ele trabalha Ele tem um emprego E ele é maiorzinho O comportamento dele As reações dele Digamos assim O Kiko no Chaves Devia ter... Tinha por volta de 8 anos de idade O Kiko no... Aqui Kiko Tem uns 12, 13 anos de idade Ele é um Kiko pré-adolescente Tinha por volta de 8 anos de idade